Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 7 de junho, segunda-feira, vamos iniciar a nossa semana com bastante ânimo, com bastante fé, mais uma semana onde vamos dobrar os joelhos, pedir o fim da pandemia, pedir a Deus que cuide de cada um de nós, nas nossas aflições, que Ele nos console, que Ele esteja ao nosso lado. Então, vamos ouvir o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nessa segunda-feira, nós somos convidados a olhar para as nossas aflições e enxergar um Deus que nos consola. São Paulo, na primeira leitura, está dizendo isso. Olha, nas nossas aflições, Deus nos consola. E a partir do momento que nós somos consolados, nós também somos convidados a consolar o outro, a cuidar do outro, a levar essa paz também para o coração do outro. E é tão interessante, porque aqui no hospital eu vejo pessoas que estão, assim, passando por um momento tão difícil, mas ainda conseguem guardar a sua dor e o seu sofrimento para ajudar o outro irmão que também passa por um momento de dor, de sofrimento, de dificuldade. Então, isso, nós encontramos uma beleza muito grande, né? Essa capacidade de consolar. Mas isso acontece porque ela também se sente consolada por Deus. Quando nós olhamos o Salmo responsorial, olha como que o Salmo está dizendo. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de... Você precisa provar, você precisa ver. E para provar e ver, você precisa estar perto. Você precisa experimentar. E eu falo que aquele que experimenta Deus, não abandona jamais. Vê o quanto Ele é suave, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é amoroso. O Evangelho de hoje está nos apresentando as bem-aventuranças. Padre, e o que quer dizer todas essas bem-aventuranças? Eu não vou me ater a cada uma delas. Mas aqui, Jesus está falando para nós, vale a pena ser bom. Vale a pena fazer o bem. E mesmo que você vai passar por dificuldade, sofrimento, tristeza, dor, não, não pense que isso vai te trazer o mal. Então, se você se manter firme no seu propósito, ali você será consolado, fortalecido, receberá bênçãos e graças de Deus. Aí está a bem-aventurança, né? Aí está a nossa alegria de conseguir, em meio à dor, manter a fé. De conseguir, em meio ao sofrimento, manter a esperança. Este é um grande dom. Você precisa desse dom, eu preciso desse dom. Que a gente possa, a cada dia da nossa vida, conseguir essa evolução espiritual, através das vivências das bem-aventuranças. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.